Cinco motoristas de aplicativo clandestino foram presos no aeroporto de Goiânia. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o delegado Humberto Teófilo. Delegado, bom dia. Essa prisão tem a ver com aquela briga da semana passada? Bom dia, Natália. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Então, essa operação, na verdade, é até a terceira fase. Mas ela, com certeza, tem relação com as ameaças e lesões corporais que esses falsos motoristas de aplicativo também estavam fazendo contra os taxistas. Nesse final de semana, nós conseguimos realizar a prisão de cinco falsos motoristas de aplicativo e eles foram presos em flagrante em relação a diversos crimes. O que eles faziam? Eles estavam abordando de forma constrangedora vários passageiros na área de desembarque do aeroporto internacional e lá eles utilizavam um aplicativo ilegal com um aplicativo que se chama Rebu, que até manipula o valor das corridas por um preço mais alto. Também nós detectamos contas fakes por parte de alguns deles, ou seja, eles utilizavam contas de terceira pessoa, compraram essas contas, até mesmo que alguns deles foram banidos da Uber, além de outros crimes. Então, eles foram detidos por associação criminosa, desacato, até porque eles zombavam, zombaram do trabalho policial, dizendo que tinha tomado conta daquele espaço público e, além do exercício ilegal da profissão, perturbação do trabalho areio. Não coube fiança inicialmente e ontem, na audiência de custódia, eles foram soltos, mas todos foram, usaram tornozeleira eletrônica e estão proibidos de frequentar a área do aeroporto de Goiânia, conforme decisão judicial, sob pena de ser decratada a prisão preventiva de todos os cinco autuados. Delegada, a gente comentou aqui na semana passada que tem muita gente que tem o hábito de viajar, está sempre em aeroporto, está super acostumado, sabe que tem que pegar ou táxi ou motorista por aplicativo, fugir do clandestino. Mas tem gente que está naquela ilusão, a primeira viagem, chegando no aeroporto, aquela coisa gostosa de passear e, às vezes, não se atenta. Fica muito claro para o passageiro que se trata de um motorista clandestino, porque eles têm aplicativo, têm o carro, estão dentro do aeroporto, às vezes o passageiro ali, a pessoa que está chegando, não se toca disso, né? Bem destacado. A gente faz uma orientação para toda a população, não só no aeroporto, como na rodoviária, como em grandes eventos, festas aqui em Goiânia. Gente, essas pessoas que ficam abordando vocês aí na porta desses eventos, mais de 80%, eles estão utilizando aplicativo de terceiros, porque eles foram banidos da Uber, ou estão utilizando aplicativo que é ilegal para a corrida ficar mais cara. Então, é muito mais seguro, aliás, é mais seguro você utilizar o seu celular e pedir a corrida através do aplicativo e esperar o motorista chegar até o local. Repito, essas pessoas que ficam abordando na porta desses grandes eventos no aeroporto, eles têm antecedentes criminais e esse passageiro pode estar flertando com estupro, com uma lesão corporal, com outros tipos de crimes, com furto. Então, não vamos arriscar. Peça o táxi ou então peça o seu motorista de aplicativo através do aplicativo que está aí no seu celular. Então, vamos lá. Tchau.